E aqui compro umas terras, já falei para o Fabinho, já falei muitas vezes, mas lá na Sulpires não tinha eu, quem eu confiar, o único que eu podia confiar era no meu sogro, eu escrevi uma carta para o meu sogro, tinha um vinho aí, antes de eu construir. A ver quanto é que custa, que a Lameira tinha uma ceguera, tinha uma batata e tinha vinho, olha, se nós compras uns naquele cabelo, os vamos feitos, uns vinhos embora, é? Mas que, o padrinho é um filho da puta que não... é, é. É seu pai! Para Ele. Eu não sei, obviamente, é o teu pai.. Vê quanto custa, lá em la de Lameira, que aqui e ela podia conseguir aqui, e então você se eu maravilhava. Eu não quero entrar nisso aí não tá. Por que? Eu mandava o dinheiro e ele tinha uma procuração, mandava, porque eu não pude pela contrato, ele tem uma procuração nenhuma, eu mandava o dinheiro, era fácil, o dinheiro, aqui, o Conselho, valia mais, valia muito mais, valia menos, é que nem agora, agora, eu estava lá para o texto, nós tínhamos que ganhar aqui, mas tanto para lá, mas eu tinha muito amigo, que eles não estavam, tinha muito amigo, e aí eu não quis, e o meu almoçador não quis, mas o meu almoçador está junto, Deus eu deixe o teu descanso, quer na casa do meu pai, eu surgo que estava, que iam vender, que iam vender a casa, e tal, eu escrevi uma carta, padrinho, eu vou comprar a casa aí do meu pai, e é para você, e você faz o que quiser, olha, eu não quero nada disso, não quero nada disso, não quis, meu irmão vendeu lá a casa o Gabriel acho que chegou a fazer a mulher uma casa linda e e podia ser podia ser nossa agora podia ser nossa o que é que eu vou fazer vamos começar a construir aqui porque lá não havia foi isso porque eu graças a Deus eu estava bem lá eu já falei para a família eu tinha, quando eu vim para aqui eu vendi 30 sacas de batatas eu vendi 2 porcos de seba eu vendi uma mula eu vendi uma uma vitela uma vitela sabe uma biselina vendi tudo só deixei umas poucas batatas só para para ela comer mas eu tinha eu fiz um grão lá e 2 porcos seba e grão assim uns 80 quilos cada um eu vendi a minha vitela lá que era coisa linda que era merendela era merendela lá puxinha puxinha putinho merendela lá puxinha putinho e chave era eu ganhei na feira para que enviaram ela a minha mula quem comprou uns mil lá da minha tela que iniciaram eu pedi 16 notas a mula tinha nome? era cariça 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 o cara foi um do rico lá estava precisando as pessoas juntavam lá a brosa de mim eu cortei nem a mula vocês conhecem quanto é que era o cara 16 notas 16 mil não era 16 mil era mil e era mil e seiscentos o cara 16 é pagaram na hora confiavam na mula porque eles não tinham essa sereja superlada a mula era eu fiz um dinheirão e por no fim fiquei um tipo de cinco mil no fim um tipo de cinco mil cheguei em Lisboa não tinha mais dinheiro um tipo de mais mil lá um amigo meu e esse meu amigo estava lá um guarda estava lá o polícia fiscal lá não sei o que e era da minha terra e eu e eu cheguei a prender lá o você pegou uma escada e colocou ali estava ficando mil mil você usou uma escada eu não sei o que você está ouvindo eu não sei o que eu tinha outro amigo meu tinha uma tipo da minha terra da minha idade eu digo assim uma boa séria tinha uma coisa de amor no livro outro eu não gostei o que você passou o que tem interesse no discurso o que eu fiz aqui é mesmo eu tenho a produção pagou o que eu saí para lá olha graças a Deus eu sempre comecei bem eu sempre trabalhei se eu fiz que este serviço me dava eu pegava outro agora se eu se usasse aqui e fosse entregado de outro estava assim eu fui uma pessoa que depois tive sempre que me ajudasse mas isso é sinal que o senhor é uma boa pessoa porque tive sempre que me ajudasse e a mulher era eu tinha que estourar numa era minha filha também ajudaram então ajudaram um não venderam sempre eu quando ia comprar uma coisa eu sempre não sabe se eu pegar nós vamos comprar isso na droga precisava comprar um sapato não sabe precisava comprar um estilo mais na comida nós nunca tiramos graças a Deus mas assim luxo a gente muito bom mas intimida era do bom do jovem graças a Deus que bom mas eu acho que o cara com os tubos com tubos o cara não vai bater como é que o cara sem nada não está ganhando uma nova coisa lá em Portugal acho que a gente foi que tinha as cerejas o cara não vai tem mais muito inteligente graças a Deus não vai para ter sem nada eu quero não vai fazer sim para muito inteligente não é eu quero eu quero comer fris Tio, como é possível alguém não gostar de sereno? Não caso com dinheiro, não é com prédio. Tinha almoço já, mas ainda que nem a Dona Bia não tinha. Eu morei quatro anos. Só a Dona Bia? Quatro anos. Quatro anos? Quatro anos? Quatro anos. Quero que eu fale? Quero que ela fale? Quero que ela fale uma coisa? Eu nunca tinha pago a outra mulher. Também com uma gatona daquela lá, você não precisava de outra mesmo. Graças, quer? Graças, quer. E agora? Graças, quer? Obrigada, por enquanto não. Paulo, você quer? O que é que você está gravando aí? Pô! Pega isso, quer?